Hoje eu lembrei de uma música do Barro de Alencar, cantava assim Bom dia, bom dia, bom dia, hoje eu estou tão feliz Bom dia, bom dia, bom dia, meu coração é quem diz Ele tinha um programa de rádio e aí ele abria o programa todos os dias com essa música E pra você que está chegando agora, bem-vindo, muito bem-vindo, muito bem-vindo É tão bom, né? Dizer bom dia E o Barro de Alencar, que fazia esse programa na Rádio Tupi, quem lembra? Também na Rádio América Você depois pega na internet aí, você vai lembrar dessa música Bom dia, bom dia, com aquela voz que você faz, né? Bom dia, hoje eu estou tão feliz Bom dia, bom dia, bom dia, meu coração é quem diz Não sou cantora, claro que não, mas o Barro de Alencar era, cantor, radialista E fazia um sucesso tremendo Nossa, adorava Rádio Tupi, Rádio América Deixa eu pegar meu café Ixi, cafezinho Você já fez o seu? Já? Já tá bom Gostoso E aí, como é que vocês passaram de ontem pra hoje, hein, galera? Como foram? Tudo bem aí? Dormiram bem? Gente do céu, como eu adoraria interpretar sonho Eu tive um sonho tão doido Acordei Falei meio atrasada hoje Mas assim, uma coisa que você não entende Por que que você sonha aquilo, né? Não é verdade? Agora, há quem diga que a gente precisa anotar o sonho Por que que a gente precisa anotar o sonho mesmo, Marcelo? Pra interpretar Interpretar Agora Muitos dizem que é aquilo que a gente pensou durante o dia Que a gente viveu durante o dia, né? E aí pode ser isso Enfim Gente Muitas vezes A verdade é que a gente não se dá conta, né? Do quanto é importante o momento que a gente tá vivendo E eu tô vivendo esse momento aqui Super importante Com vocês Porque São coisas simples, né? São coisas muito simples E que tem um peso muito grande na vida da gente Mas que nós não A gente não se dá conta disso Nessa loucura toda que a gente tá, né? E esse combinamento Deixar essa coisa Tomar conta Do meu ser E me fazer mais amargo a cada dia Não, de jeito nenhum A ideia É você que cuida de marido De filho Você que cuida da esposa Dos filhos Dos pais Que tem mais idade Dos avós Não é mesmo? A gente Colocar na cabeça uma coisa Gente Que é uma prática Dos orientais Dos orientais Principalmente É Vou viver Hoje 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 eu quero viver Tranquilo Hoje eu quero viver Em paz Hoje eu vou fazer isso Amanhã Porque às vezes a gente projeta, né? Não Porque eu vou fazer isso Aliás Essa pandemia Fez com que nós víssemos Que não dá pra gente fazer Muito plano A longo prazo Que não rola, né? Não dá, por exemplo Agora não tem a mínima chance Então que a gente aprenda Realmente com isso Vou fazer hoje O que eu tenho pra fazer hoje Né? Amanhã Não sei Porque se a gente jogar Lá pra frente Nós temos aí O problema todo Do desemprego, né? A falta do dinheiro A falta da saúde A falta de uma vacina A insegurança Que nós estamos vivendo A gente vai ficar Cada dia mais angustiado E eu tenho recebido Muitas mensagens Das pessoas Que dizem assim Olga, eu tô sem coragem Eu estou Quase que desanimando Porque tá muito difícil Tô aqui socado Dentro de casa Quatro meses É, dia 16 agora Fez quatro meses Que eu tô aqui Dentro de casa também E tá muito difícil Então já pensou Eu tinha projetos Claro Pra esse ano ainda Pro ano que vem Parou tudo E tenho vivido O hoje O agora Pra não sofrer tanto Porque senão realmente A gente vai ficar Com o coração angustiado Todos os dias A gente vai ficar Muito mal-humorado Vai ficar com raiva Da vida Vai dizer Poxa É tudo aquilo Que eu pensei E tem uma coisa Que a gente faz pouco E que a gente Precisa fazer mais Que é agradecer Gratidão É um sentimento Maravilhoso Então Vamos ser gratos Não é? Gratidão Por esse café Que eu tenho hoje aqui Pela oportunidade De estar aqui Com você Neste momento Gratidão Pelas coisas Que eu tenho Agora Hoje Amanhã Não sei É mais ou menos Por aí Pra gente poder Tocar isso De um jeito Mais leve Isso Seja mais leve Mais leve Tá bom? Bom gente Ontem Eu Li Os comentários Todos Que vocês me mandaram Tem gente Que Eu não Eu não Consigo responder Todo mundo É muita gente Mas eu leio E tem muita gente De tudo que é lugar Desse Brasil E desse mundo É por exemplo Eu vou citar alguns aqui Agradecendo a todos A Zumira Ferreira da Luz Ela Lembra que eu falei assim Ontem Que eu tinha tanto Pra dizer E não conseguia E ela veio com aquela Estrofe da música Do Roberto Carlos Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor por você Bonito esse verso Né Zumira Obrigada A Marlene da Silva Que tá lá em Toronto No Canadá Também está aqui Com a gente A Cirlei Moreira É de Camboriú Um beijo Pra vocês aí Em Camboriú Aliás Teve um problema sério Essa semana Acho que foi No final de semana Com chamar a polícia Muita festa Muita balada Virou notícia nacional Né Esse é o problema Da irresponsabilidade Das pessoas Um beijo Pra vocês aí Aqui nós temos A Clarie Veronese Ela disse assim Eu Marido E os filhos Tomamos café Te vendo Legal né Um beijo pra você Então Clarie Grande beijo Também comigo Milton Barro De Carvalho Ele é de Paramaribo É Lá no Suriname E também estava Estava aqui Comigo ontem Então um grande Beijo pra você Ana Carla Matos Ela é de Bangu No Rio de Janeiro Um beijo A Dalva Rocha É de Três Lagoas No Mato Grosso do Sul Beijo também Para a Conceição Veiga Lá da minha linda Recife Alô Recife Beijo pra vocês Aí do Recife E também para o Vanildo De Praia dos Ingleses Lá em Santa Catarina Minha linda Santa Catarina Coisa boa Que aliás Daqui a pouco Já é verão né E aquilo lá Ferve Praia dos Ingleses Fica assim Aliás Por falar em verão A gente está vivendo Hoje pela manhã Por exemplo Aqui A gente estava com 14 graus Até eu fiz O foguinho gostoso Agora já está bem quentinho Porque estava friozinho Eu queria ir lá para o jardim Mas aí não Não foi porque Enfim Estava frio Estava sentindo frio Mas a gente Faz muito tempo Que as estações do ano Elas estão diferentes Não estão E agora O IP já está florido né Coisa que tinha que florescer Quando? Em setembro Nós estamos em julho Isso quer dizer que Não vai mais ter jada? Não tem mais inverno? Será? Veja você Como o clima Está realmente diferente E a gente não está muito né A gente não está muito preocupado Porque nesses anos todos Vamos destruir tudo Tudo que a gente pode Então é pra gente pensar tá Vamos pensar nisso gente Podemos ter aí um inverno Um verão antecipado E aí vamos se preparar Para o calor né Vamos lá Para Porto Alegre Deve ser Maria Celina Um beijo pra você Maria Celina Se vocês quiserem Deixar aqui nos comentários O lugar que vocês são Da onde vocês são É super legal A Cris também está conosco aqui Viver o hoje né Cris? É isso Viver o hoje A Luzia Alves Está dizendo Volta pra TV Estamos com saudade Bom Ontem Eu conversava Rapidamente com o Joel O Joel é um fotógrafo Muito querido Aqui de Cascavel E ele falava Que estamos com um novo tempo Um novo jeito De fazer televisão E de fazer rádio É isso mesmo É isso que vocês Estão vendo É um jeito diferente De fazer televisão A internet Está aí tomando conta Da vida da gente E um jeito também Novo de fazer rádio E eu Que comecei no rádio Lá em 1974 Eu lembro disso De quando a gente Fazia o programa Bom O transmissor da rádio Não era tão potente A rádio não ia Até tão longe A gente precisava De uma anteninha Né Pra não ter tanto chiado Tanto barulho Naquele som E era restrito Depois Quando o dono da rádio Tinha um pouquinho Mais de dinheiro Colocava mais potência Naquele transmissor Pra que a emissora Fosse pra mais longe E aí a gente ia Um pouquinho mais longe Depois Vai vir uma emissora maior Que tem mais potência E o raio de ação É maior Só que agora Com a internet Você de dentro de casa É De dentro de casa A gente vai pro mundo Olha O que a tecnologia Fez com a gente Então hoje Não precisa mais Daquela anteninha Daquele fio terra Não é mesmo? Não A gente precisa De um aparelho assim Né Como eu tô aqui De qualquer lugar Pra gente poder Dizer bom dia Beijo pra você Obrigado por você estar aqui Sinta-se abraçado Pra eu trocar essa energia Boa É isso Toda manhã eu tô aqui O rádio hoje Está aqui Alô Itapevi Um beijo Ah, escapou o nome Quem tá aqui Viver um dia de cada vez É a Maria das Graças Um dia de cada vez A Jandira também Tá aqui comigo Me chama pra dar um talento Nada Absolutamente nada Absolutamente nada Meu filho aqui vai pro mercado Que não tem jeito Tem que ir pro mercado Né Mas eu estou aqui Seguindo Realmente Aquele protocolo Distancie-se das pessoas Não estou vendo Não estou vendo a minha neta Vejo ela As vezes ali no portão Ali na rua É Não estou vendo Meu outro filho A minha nora A gente não se abraça Há quatro meses Não se beija Não pode Não deve E a gente não faz É assim Eu sou do grupo de risco Eu já tenho 65 anos Então eu tenho mais É que ficar bem quietinha Aqui no meu canto Tá bom Mas eu sei que precisa Dar um help Nos meus cabelos Ah, mas que importância você tem Daqui a pouco passa Aí eu vou e corto Não é É mais ou menos assim Como eu falei aqui No início do nosso encontro Alô Helena, querida De Poços de Caldas, Minas Gerais Aliás, os mineiros Me dão sempre uma audiência Muito grande A Letícia de Blumenau Santa Catarina Cidade linda Mojiguassu Alô, Debbie Mojiguassu Muita gente de São Paulo Como a Maria Ilze Aqui quem mais? Kelly Kelly, um beijo Um beijo pra você, Kelly Muitos corações E muitos beijos A Jandira Escápio Ela é de São Paulo São Mateus, né? Um beijo Três rios Rio de Janeiro Sheila Beijo, Sheila Quem aqui? Aqui a Miriam Dias De Cascavel Beijão pra você Rogério Valério Tá aqui comigo também Ele é de São Paulo Vamos lá Linda Mir Bom dia Bom dia Bom dia, Linda Mir Beijo sempre José Bonifácio São Paulo Azilda Beijo Coisa linda Vocês na minha vida Bom dia 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 Angela Alves Uberaba Minas Gerais Essa fã me acompanha Essa seguidora me acompanha Há muitos anos também Muita gente aqui Que me acompanha Há muitos anos A Mari Bravo está aqui comigo. Bom dia. Amanheci meio gripada. Foi isso, hein, Vera Lúcia? Eu tenho tomado tanto cuidado, estou assim em isolamento. Tenho tanto medo, mas Deus é mais. Claro que é. É o seguinte, Vera, quando a gente fica meio gripado e tal, o que os médicos fazem? Dizem pra gente, tome bastante líquido. E quando a gente fala de líquido, a gente fala de água sim, água. Mas os chás também são bons. Então a gente precisa se hidratar bastante. E cuida com febre, né, Vera? Se você de repente está com... Tomara que você não tenha febre. E pode ser uma disposiçãozinha, uma gripinha, assim, que vai embora já daqui a pouco, tomara, né? E vai ser. A Zilma do Recife também está aqui comigo. A Maria Inês, bom dia. Sally, é isso? Estou há um mês e 40 dias com a minha mãe em... Ai, meu Deus, fugiu já o comentário. Foi. Não consegui. Eu tento segurar aqui, mas não dá. O Newton. Nossa, está difícil aqui. A gente não consegue segurar o comentário. É, ele passa muito rápido, mas eu leio tudo depois, viu? Abraço pra Foz do Iguaçu, pra Caroline Schmidt. E aí, tinha... É... Era de Zé Ixtábia. É, o rei, o rei feita. É, o rei feita. É, o rei feita. É, tudo cheio. É, tudo cheio. Não, 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 não. Não, não. É. E a gente fica nesse período, né? A gente está assim, aquela coisa de que droga, né? Essa vida, eu tinha tantos planos, eu tinha tanto isso, tanto aquilo. E aí, rorriu tudo. Bom, uma vez eu falei uma coisa sobre comparando a vida com uma escada. E foi incrível porque muita, mas muita gente disse, eu me vali disso pra minha vida e realmente eu vou tomar mais atenção com essa escada da vida. E aí eu falei da escada pra minha amiga e eu quero falar pra você. Porque a escada da minha vida, ela já teve muitos degraus quebrados. Muitos, muitos. Às vezes quando você estava lá em cima, quebrou o degrau e eu despenquei. E seja isso na vida profissional, financeira, amorosa, nessa vida afetiva, enfim. A gente tem, despenca lá de cima, cai, se arrebenta toda, né? E olha, aquela escada imensa de novo que você tinha construído, cheia de sonhos e tudo mais. E foi, foi embora. Então, o que a gente faz? A gente reconstrói. E você com certeza haverá de encontrar material ainda de melhor qualidade pra reconstruir essa sua escada e subir. E vai conseguir. Ah, vai. Porque força aí dentro você tem. Duvida? Não duvida da força que tu tem. Não duvide, tá? Você tem muita força. Do meu baú, já tô aqui com a minha pirulinha separada. Vou mandar mais uns beijos aqui. Minha terra natal, a Sandra, minha prima. Oi, Sandretti. Minha prima, querida, lá de Capinzal, minha terra natal. Um beijo. Pedregulho São Paulo, a Maria. A diva também tá aqui. Ela é de salto. Bom dia. Gosto muito de você. Como é que é? Não tenho tempo. Não sou de São Paulo. Que me acompanha já há muito tempo. O que vocês vão fazer de almoço hoje, hein? Ah, a vacina estará chegando. Teremos de nos adaptar aos novos tempos. Irã que está falando. É verdade, Irã. Com certeza. A gente, daqui a pouco, todos nós tomando vacina, né? A Lúcia também tá aqui comigo. Deixa eu ver aqui qual é a mensagem da nossa pirulinha de hoje. Não esquece de consertar o degrau da tua escada aí e volta, tá? Volta lá. Vamos lá. Olha que bacana. Confúcio. Adoro as frases dele. Essa é boa. Transportai um punhado de terra todos os dias e farás uma montanha. Verdade, né? É assim que a gente constrói cada sonho, cada pedaço de nossas vidas. Transportai um punhado de terra todos os dias e farás uma montanha. E faremos uma montanha. Com certeza. Faça a sua aí. Eu faço a minha aqui. Nossa, gostei dessa mensagem. É de pouquinho em pouquinho. É como plantar. Aliás, hoje eu tenho muita coisa pra plantar. Hoje eu tenho couve, eu tenho tomate, eu tenho rúcula. Tenho bastante coisa pra plantar. E aí, quando você conversa com uma pessoa que não planta, que não tem o hábito, ela fala assim, mas demora muito? É. Uma alface vai uns três meses, de repente, dependendo da temperatura até, pra você colher. Então, é isso. É o punhadinho de terra todo dia. Você vai construindo. Então, você vai plantando devagarinho, não é? E vai esperando. Mas nunca para. Nunca para pra você ter aquele resultado que você queria tanto. Ninguém consegue na hora as coisas. De jeito nenhum. Não consegue. Vou mandar mais uns beijos aqui pra daí ir embora. Guarapuava, terra fria. Deixa eu ver aqui. Ah, ontem eu cometi uma injustiça. Eu falei tanto de justiça. Eu cometi uma injustiça. Eu mandei beijo pra equipe, pra Lucimari, pra Juliana, pro Jorge Olavo, Rafael, o Marcos. E não falei do Marcelo. Marcelo é uma figura importante na minha vida. Tem me ajudado muito com tudo aqui em casa. Com fotografias, com vídeos, com luz, com tudo. Então, muito obrigada você também, tá, meu lindo? Pela ajuda que você tem me dado. E pela companhia extraordinária que tem me feito. E que se não é ele pro mercado, também não tem o que comer, tá? Isso é muito importante. Saiba. Assim como você também, é muito importante na minha vida. E em momentos muito difíceis que eu já vivi, você é. Você. Você mesmo. Vocêzinha. É vocêzinho que tá aí do outro lado. Não tem ideia o que me ajudou com o seu beijo, o seu abraço, o seu comentário. Vocês nem sabiam, de repente, o que tava acontecendo aqui dentro do meu coração. Ou a pedaceira que tava aqui. Mas você, com o seu bom dia, o seu boa noite, o seu carinho durante todos esses anos, você sempre me levantou. Sempre me ajudou. Você é muito importante. O maior patrimônio que eu tenho na minha vida é você. É. São vocês todos. Esse é um bem maior. E que a gente conquista um ou outro ao longo dos anos, né? Faz seis anos que eu me dedico ao Facebook. Ao Instagram, um pouquinho menos. Mas ao rádio e à TV, aí são quarenta e poucos anos, né? E tem gente que me acompanha desde então. Tem gente que me acompanha há trinta, há quarenta anos. E não é um patrimônio isso? Não é uma coisa fantástica? Quer bem maior? Não existe você especial. Que bom estar aqui contigo. Nossa, tá muito bom. A gente se encontra amanhã? Eu vou ler os comentários. Deixa eu ver. A beleza da plantação está no fato de que a raiz é que é fortalecida primeiro. Com certeza. A raiz. Portanto, quando você for plantar qualquer coisa, prepare bem o terreno. Hoje eu tenho que plantar uma árvore, inclusive, que é o quê mesmo? Uma cerejeira, né? A gente vai plantar uma cerejeira hoje. Linda, 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 linda. Então, você tem que fazer um buraco grande por conta das raízes, adubar, preparar tudo. Não dá pra jogar de qualquer jeito. Qualquer coisa que a gente plante na vida precisa ser bem preparado. Tá bom? Beijo, meus amores. Amanhã a gente toma café.